Olha só, estou aqui na rua Iguaraçu, no bairro das cidades, na rua da escola municipal. A pedido de Lusânia, conhecida como Nenê, a gente veio conhecer uma realidade, gente, muito triste. A casa dela está em tempo de cair. É uma casa de taipa, construída com madeiras e barros. Nesse tempo ainda, existem essas situações dessas casas. Ela se inscreveu nas casas do Aloysio Campos, não conseguiu ganhar a casa. Ela está para fazer uma cirurgia também e vai vir para essa casa que, olha só, é uma situação complicada. Vamos, vem cá, José. Vamos aqui acompanhar. Ela mora nesse bequinho aqui da rua Iguaraçu. Tem esse bequinho aqui e a gente vai acompanhar aqui a história dela, muito triste. Ela também faz até um apelo para que alguém quiser doar um material de construção. Ela diz que já tem um pedreiro, já tem uma pessoa que faz. Então, assim, a gente faz o apelo já por ela. Olha só, filma aqui do lado, antes da gente chegar ali para conversar com ela. Olha só, é feita de... nem madeiras é, né? É uns garranchos aqui, olha. E barros, né? Então, imagina só, na chuva, o perigo que faz dessa casa desabar e ela dentro de casa. Vamos aqui conversar com ela. A gente faz um apelo aí aos órgãos competentes para chegar até aqui à Luzânia. A Luzânia está aqui. E vamos conversar, Luzânia. Qual é o apelo maior? Você tem medo de estar morando aqui, né? É que quando chove, molha tudo, pinga dentro de casa. Aí eu tenho medo, né? Aí quem não precisa ganhou e eu me inscrevi na CEP, na CEP e na CEP e não tive sorte. Vem se inscrevendo, tanto nos dois, né? Na CEP e na CEP e nada. Nada de ganhar nada. Aí eu fui lá, eles disseram, não tem casa desocupada não, as casas estão todas ocupadas. Aí eles disseram, não posso fazer nada, eu digo, está certo. Eu vou procurar meus direitos, porque eu acho que eu tenho direito também, né? Que eles querem para o povo carente. Que carente é essa? É para quem tem, é. Você queria também conseguir material de construção, já que as casas do Aloysio Campos, você não foi contemplada. Muita gente que ganhou casa já estão vendendo, a gente está sabendo. Casas que tem lá estão fechadas também, já que eles não se preocupam em doar as casas a quem precisa. Já é uma crítica que eu faço às pessoas que trabalham nesses órgãos públicos, né? Que não vão investigar realmente quem precisa. Então aqui, uma senhora que precisa, casas fechadas no Aloysio Campos, não ganhou. Então já que os órgãos públicos não ligam com a senhora, a senhora faz pelo menos um apelo às pessoas de bom coração para doar algum material de construção. É sim, quem tiver o bom coração de me ajudar, eu agradeço muito. Aí já tem um pedreiro, uma pessoa que pode fazer, né? Já tem. Olha só, a mão de obra é mais cara, né? Já tem um pedreiro. Então vocês que estão assistindo, tem servente também, tu quer ajudar? Olha só, vem cá, vem para lá. A filha é a filha dela, então já tem mão de obra aqui, pedreiro, servente? Já tem um pedreiro, que é meu marido, tem um servente, que é meu irmão, e quem puder ajudar em material. E o que vem é bem-vindo, né? Para ajudar ela, né? Ela é só operar agora, para ficar aqui nessa condição, não tem. Você se preocupa, né? Nós se preocupamos, nós tudinho, né? Mas nós não temos condição de ajudar ela, pelo quanto. Então, um apelo aí para quem quiser doar material de construção, dá um endereço direitinho. É Rui Guaraçu... 198. 198, ó. Conhecida por Neném, né? Conhecida por Neném. Então tá aí, mais uma vez a gente faz o aviso. Está o telefone de contato, vocês querem deixar o telefone de contato para aparecer ali na tela, então as pessoas podem ligar diretamente para ela e doar alguma material de construção, qualquer coisa que vier, então é bem-vindo. É 8704-2946. Então tá aí o telefone. 8772-6759. Olha, então é complicado realmente. Precisava muito essa instalação também, né? É um perigo, né? Porque foi feito assim. Foi feito assim numa dúvida, né? Porque ela conseguiu os fios já doados para fazer, que já era que aqueceu antigamente. Aí ela foi e conseguiu, aí fez assim, o rapaz veio e voltou assim. Ela vai só operar agora dia 10, aí não tem condição dela ficar aqui, porque quando chove, ali é uma barreira, aí quando chove a água entra toda para dentro de casa. E ela operada nem tem como tirar essa água, né? Molha a cama dela todinha, né, manhã. Quando chove, ela tem que virar o colchão para dormir no mesmo dia, né? No dia da chuva mesmo, molha a cama dela todinha. Eu mostro o que é a cama dela, José. E aqui essa parte entra água aqui na cozinha que ela falou. Então é muito complicado, assim, de morar num lugar desse. Então a gente vê aí que tanto dinheiro, né, gasto no poder público, né? Tantos desvios que a gente acompanha diariamente aí na imprensa, de políticos que não estão comprometidos aí com o povo e tantas famílias precisando. Então a gente faz um apelo aí para que o pessoal dê uma chegadinha aqui no bairro das cidades e resolva essa situação. Ou com material de construção, as pessoas de bom coração, os políticos, dê uma casa para ela. Então a gente pede... o pessoal da assistência social da prefeitura já veio aqui? Não, tá ali. Não, não veio não. Veio só a assistência... o povo da CEP, quando fez... da CEP, quando fez a inscrição e veio o... Foi a defesa civil, não foi? Foi a defesa civil, foi. Então a gente vai encerrar essa matéria com essas imagens e a gente espera que realmente dê tudo certo. Alguém entre em contato, né, com vocês. E dê tudo certo aí. A gente já faz um agradecimento a todas as pessoas que acompanham o nosso canal Campina TV nas redes sociais. E tá aí o apelo de Neném aqui no bairro das cidades.